Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar aqui apresentando para vocês uma pequena ferramenta, uma ferramenta de fazer cavilha, tá? Mais uma ferramenta que a Bancundi vir aqui para mim, tá? Então vamos aí, pessoal, vamos ver como funciona essa ferramenta aqui, né? É uma ferramenta muito legal. Vem bem embalado, tá? Aí acompanha aqui, ó, uma chavezinha. A ferramenta aqui, pessoal, é bem robusta, tá? É bem construído. É um material muito bom mesmo, tá? E vai aqui, ó, forro de cavilha de 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9 e 8. Para a gente estar girando aqui, ó. Vamos tirar esse aqui. Agora é só desapertar um pouco aqui, ó. Girar ela aqui, ó, na posição que você deseja aqui, ó. Por exemplo, aqui, eu quero 16. Ó, alinhou ali, ó. Já está no ponto certo. Lembrando, pessoal, que essa lâmina aqui, ó, ela tem quatro lados, tá? Segou um lado, você pode estar girando o outro. E ela também troca, tá? Então aqui, ó. Posicionou aqui. Só colocar aqui. Fazer o aperto. Dá uma apertada também nesse aqui do meio, né? Pronto. Está na posição aqui de 16 milímetros. Vamos fazer uns testes com essa ferramenta. Para a gente ver aí o desempenho, tá? Gostei bastante aqui do modelo também, tá? E é robusto, tá, galera? Bem robusto mesmo isso aqui, viu? Muito bem feito. Muito bem produzido mesmo. Pessoal, aí para estar prendendo a ferramenta, é nesses quatro furos aqui, ó. Que você fixa ela onde você vai usar aí, tá bom? Pessoal, para fazer a primeira cavilha aqui, eu vou usar esse aqui, ó. Ele ficou aqui, ó, 1.7 dos quatro lados, tá? E aqui, ó, eu coloquei esse parafuso aqui e cortei a cabeça dele. Para ficar mais fácil aqui, tá? Agora é só encaixar aqui, ó. E fazer a cavilha, tá? Aqui também, pessoal, já fiz aqui, ó. Essa ponta aqui para poder estar encaixando ali no furo, tá? Então vamos ver como é que vai ficar essa cavilha aqui. Pessoal, então nós vamos começar aqui, ó, na de 20 milímetros. Depois nós vamos para essa aqui, ó, 18 milímetros. Bom, pessoal, aqui foi só para dar uma quebrada na esquina mesmo, tá? Então agora nós vamos passar para 18 milímetros. Pessoal, olha só. Que bacana, pessoal. Muito legal mesmo. Perfeita a cavilha. Pessoal, uma dica aqui, ó. Como é que eu estou fazendo aqui, ó. Vou passar as passadas aqui, tá? Essa madeira aqui é o eucalipto, tá? É uma madeira nem mole e nem muito duro, né? Aqui, ó. Primeiro eu entro aqui em 16 milímetros. Dou uma aliviada, tá? Para não forçar demais aqui o equipamento, entendeu? Essa lâmina aqui, ó. Então eu prefiro fazer assim. Mas você pode passar só de uma passada aqui, ó. Tá? Também vai funcionar. Porém vai demorar um pouco mais, né? Então eu estou fazendo isso, pessoal. Dou uma aliviada aqui na madeira e vim aqui fazer na outra, tá? Então vamos lá. Pessoal, olha aí então como é que fica aqui, ó. Dá a primeira desbastada, tá? Eu acho que fica melhor. Essa é a minha opinião, tá? Mas você pode passar direto aí, hein? Já no furo ali, tá bom? Isso aqui é só para evitar o desgaste aí da ferramenta, tá? Bom, pessoal, aqui eu já mudei, tá? Agora está de 14 milímetros o furo. Nós começamos aqui no 16 milímetros. E agora vamos para 14 milímetros aqui para estar arredondando a varetinha aí com mais facilidade. Pessoal, perfeito, viu? Pessoal, só dar um recado aqui rapidinho, tá? Para você que quer adquirir alguma ferramenta, tá? A Banggood está com a promoção até o dia 19 desse mês, tá? Mas no dia de hoje, 11 ao dia 17, são as melhores promoções. Então não perca tempo. Entre no site. Se você deseja adquirir alguma ferramenta, a hora é agora, galera. O preço vai ficar bacana lá para vocês. E não acabou não, pessoal. Não acabou ainda não. Tem mais uma ferramenta aqui, ó. Para a gente ver o que é aqui. Vamos lá? Pessoal, então nós temos aqui um pequeno esquadro, tá? Muito bacana. Para usar ele tem que montar essas duas partes aqui, ó. Encaixar aqui. E parafusar aqui, tá? E aqui também já vem, né? Os dois parafusinhos. E uma chavezinha. Então nós vamos montar aqui agora. Bom, pessoal, aqui já montei a ferramenta, tá? Você consegue riscar nela no ângulo de 45 graus e 90 graus. Aqui, ó. Ela tem a dimensão aqui de 70 milímetros. Aqui 60 milímetros. E a parte maior dela aqui, 110 milímetros. Então aqui, pessoal, vamos fazer um risco aqui em 45 graus. E agora aqui, pessoal, em 90 graus, ó. Bom que ela tem essa opção aqui do lado, ó. Já faz aqui subindo. E aqui, ó. Isso é muito legal. É uma pequena ferramenta aí, pessoal. Então não tem muito o que falar dela. Mas muito importante e útil no nosso dia a dia, tá? Uma ferramenta dessa aqui vale a pena ter demais aí, tá bom? Bom, pessoal. Então esse aqui foi o nosso vídeo. Um review dessas duas ferramentinhas aqui, tá? Um esquadro. Um mini esquadro aqui. Muito legal isso aqui. Bem produzido, bem trabalhado. E isso aqui, pessoal. Sempre que isso tem uma ferramenta dessa de fazer cavilha, tá? Isso aqui facilita, tá? Bacana mesmo. Pessoal, mas é isso aí. Então agora vamos aqui pôr um recado aqui que é importante, tá? Pra você aí que vai fazer sua compra, né? Nós sabemos que as mercadorias internacionais estão sendo taxadas aqui no Brasil, né? E não tá passando mesmo, tá, pessoal? Mas a Banggood tem a solução aí, tá? Pra tá te reembolsando esse dinheiro da taxa. O que é que você vai fazer? Assim que você fizer a sua compra, você acione o seguro tarifa, tá, pessoal? Que assim que sua mercadoria chegar no Brasil, que você pagar, é só entrar em contato com a Banggood, que lá vai ter uma equipe muito bacana pra tá te atendendo, tá? E aí você vai ter o seu reembolso. Isso é muito bacana, viu, pessoal? E lembrando também, tá, só pra não deixar, né, de esquecer aí, tá, pessoal? Hoje, entre o dia hoje, 11 ao dia 17, são os dias de melhor promoção da Banggood, tá? Então não perca tempo. Eu vou deixar o link aí na descrição de toda a sua ferramenta. Vai lá, confere todos os produtos e muito mais, tá? Tem vários produtos, tá, pessoal? Então é isso aí, galera. Galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta e compartilha. Fiquem com Deus.